É moriô, é moriô, é moriô A totô, a juberô, seu baguaê Silêncio, meu senhor Ixá na terra O sol em forma de orixá no terreiro baixou Pra doce eu e lá quis unir o vento à morte que perra Canta povo do Aie, salve meu pai a totô A totô, balu aê Canta povo do Aie, salve meu pai a totô A totô, balu aê O pul trançou seu marinho com as palhas da costa Que dança o sabor dos caprichos dos ventos de Oiá Dos mares e dores do mundo traz ele a resposta Segredo escondido na força do seu chachará Derramei pipocas ao chão, preparei seu bolo pajé Do preto e branco das contas fiz meu abadá O clã retumbou no atabaque um canto de fé Eu vi meu senhor embalado e trazendo um axé O clã retumbou no atabaque um canto de fé Eu vi meu senhor embalado e trazendo um axé É ele o senhor das doenças da febre que consome O filho que vem encantado das mãos de Nanã Eu peço licença, olorum, pra dizer o seu nome É o mulu, o balu aê, meu pai chapanã Eu peço licença, olorum, pra dizer o seu nome É o mulu, o balu aê, meu pai chapanã Canta, povo do aê Salve meu pai, a totô A totô, balu aê Canta, povo do aê Salve meu pai, a totô A totô, balu aê Canta, povo do aê Salve meu pai, a totô, a totô, baluáê! Beijo e aquele axé!